18 de fevereiro de 2016, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, sou a vossa mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa nação caminha para o abismo do terror e a dor será grande para os meus pobres filhos. Buscai forças na oração do rosário e na Eucaristia. Fortalecei-vos por meio do evangelho do meu Jesus e deixai que suas palavras vos transformem. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eis o tempo das dores para a humanidade. Aconteça o que acontecer, ficai com Jesus. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Obrigado.